Bom dia, senhoras e senhores! Sejam muito, mas muito bem-vindos de volta aqui ao canal e a mais um Boletim NSS. Hoje, sextou, sexta-feira, eu trago aqui novidades pra vocês. Vamos trazer aqui o Boletim NSS, dia 7 de junho de 2024. Sextou com muita informação, com muita novidade pra vocês. E eu vou falar do reajuste de 6,37% aos aposentados para todo o Brasil. É importante que você assista aqui junto comigo, porque deu na mídia, tá em todos os jornais, gerou repercussão. E eu vou trazer aqui pra vocês todas essas informações. Então já vão se preparando aí, porque novidade é o que não falta. Eu tenho 5 notícias dentro desse Boletim Informativo aqui agora pra vocês. 5 notícias de utilidade pública e eu sei que vocês vão gostar. Então assista junto comigo até o final, pra que você se mantenha aí atualizado, tudo bem? Antes de eu começar a primeira notícia, eu quero convidar rapidinho, quem ainda não é inscrito, a se inscrever no canal. Lembrando que o Alô NSS é um dos maiores e principais canais de previdência social que existe no Brasil. E o nosso país, ele tem aqui uma necessidade muito grande de informação previdenciária. As pessoas são carentes de informação. É muito difícil você achar as informações de uma forma unificada, mas aqui no Alô NSS você não tem dificuldade. O Alô NSS vem pra te ajudar, ele vem trazendo pra você as informações que você precisa saber. Então é muito importante aí que vocês assistam o vídeo, que vocês compreendam as informações que eu trago pra vocês, pra que vocês se mantenham bem informados. Então o primeiro passo é se inscrever no canal, pra garantir aí, né, que você é inscrito e o YouTube possa te notificar quando eu postar vídeo novo. Também não esqueça de seguir nossas redes sociais, o Alô NSS tá nas principais redes sociais pronto pra levar a informação onde você estiver. E as nossas redes sociais estão aqui na descrição do vídeo pra você, tudo bem? Bom gente, o recado foi dado, agora vamos trazer aqui pra vocês as informações aqui em detalhes. Eu vou trazer aqui pra vocês algumas notícias, algumas informações bem importantes que eu separei, pra mantê-los atualizados. Bora lá então? Bora trazer as informações? Muito bem-vindo ao Alô NSS, siga a nossa página no Facebook, o Alô NSS. Lá no Facebook tem um grupo de apoio para tirar dúvida entre os inscritos, tá? Então é importante vocês aí participarem, tudo bem? Então é, eu espero aí, eu conto aí com vocês, beleza? Bora lá? E olha só pessoal, eu vou trazer aqui agora, né, as informações pra vocês. A charada do dia não podia faltar, né? Então quem trouxe a charada hoje foi o Sebastião de Jesus. Sebastião, tudo bem com você meu querido? Eu espero que sim. Obrigada aí pelo carinho, pela audiência e companhia. O Sebastião é inscrito do canal Alô NSS, ele sabe a importância da charada, porque a charada não é só entretenimento, charada é qualidade de vida. E já foi provado cientificamente que esse tipo de exercício ajuda a estimular a mente, prevenindo mal de doenças mentais como Alzheimer. Então participe aí por você, pela sua saúde mental. É importante vocês participarem, pra vocês estarem aí por dentro de tudo, né? E eu vou trazendo aqui pra vocês, a respeito da charada, pra gente ver se a gente vai acertar a charada do nosso querido Sebastião do Espírito Santo. O que é o que é? Que é branco por fora, preto por dentro, e em volta do cabelo tem um grelhinho dentro. Sabe o que é? Responde aí. Branco por fora, preto por dentro, e em volta do cabelo tem um grelhinho dentro. Olha, sem malícia, hein? Quero ver se você acerta. Vai respondendo aí pra mim, enquanto você responde. Eu vou trazendo aqui as outras informações, e já já vou trazer a resposta do Sebastião do Espírito Santo. Beijo, Sebastião. Obrigada, viu, querido? E olha só, quero falar com você, aposentado e pensionista, que precisa de dinheiro na mão. Você é aposentado e pensionista, quer dinheiro? Precisa de empréstimo? Fala com a Alô NSS. O nosso canal, ele possui aqui uma equipe especialista em crédito. A gente faz toda a intermediação bancária gratuita pra você. É um serviço online, seguro, de graça. Então, quem quiser contratar, gente, é só chamar. Chama aí a nossa equipe. A gente tá aqui pra disposição, a gente tá aqui pra ajudar vocês, né? O Alô NSS faz todo esse serviço gratuito. A gente não cobra nada de você. Então, quem quiser a nossa ajuda pra ter certeza aí, né, que tá sendo acompanhado por uma empresa séria, que é o Alô NSS, que não vai cair em golpe, que não tá sendo enganado, que não tá tendo venda casada, embutida aí no contrato, chama! Chama que a gente te ajuda. Vai ser um prazer muito grande aí te ajudar. Então, o link tá aí. A gente consegue ajudar você com o empréstimo consignado, com o cartão de crédito consignado. Muita gente nem sabia do cartão, né, as vantagens. O cartão não desconta de você se você não usa o limite. Deixe isso claro na sua cabeça. Se tá descontando de você é porque você usou o limite. É porque provavelmente alguém te enganou, vendeu como crédito consignado, mas embutiu o limite do cartão no crédito. Porque você pode, com o cartão, sacar uma parte do limite. Muita gente de crédito faz isso enganando o aposentado. Então, o aposentado se surpreende com fatura que chega pra ele pagar, porque ele fez uma contratação, mas o cartão não chegou pra ele, ele associa que desconto é cartão físico. Não tem nada a ver cartão físico com desconto. Você tem um plástico, não vai descontar de você porque você tem um plástico na mão, entendeu? Você tem desconto porque você usou o limite, você usou o empréstimo que o banco deu, liberou pra você, e aí você tem uma dívida com o banco. Mas aí, muita gente engana. O aposentado não explica direito, o aposentado cai nessa armadilha. Mas, quando você tem consciência do que você tá contratando, você não cai em armadilha. Você contrata conscientemente. O cartão de crédito consignado vem com limite alto de 1.6 vezes seu salário. Quem ganha um salário mínimo, estamos falando de 2.300 de limite. É isso mesmo que você ouviu. Um cartão de crédito com 2.300 reais de limite pra você usar quando você quiser. E aí, você não usou o cartão, você tá usando ele só como uma segurança pra caso de emergência, não vai descontar nada de você. Agora, se você usar o cartão, e aí você usou, e o cartão, ele veio, uma fatura, você não pagou, aí ele vai descontar. Ele desconta 5% do seu salário. 5% de um salário mínimo, hoje é 70 reais. Então, você vai pagar todos os meses 70 reais, até quitar toda essa dívida com esse desconto. Ah, eu quitei a dívida antes. Acaba o desconto. É assim que funciona. O desconto é por causa da dívida em aberta. Não tem dívida em aberta, não tem desconto. Beleza? Então, eu reforço aí, porque muita gente não entende, e eu sempre tô reforçando essa situação pra você não ser enganado por aí. Então, caso você queira só o cartão, pra ter como garantia, caso acabe o gás, tenha preciso de um remédio, caiu doente, precisa de um remédio, não tem um tostão no bolso, você tem pelo menos um cartão ali como garantia, com limite alto, pra te ajudar. E aí, no final do mês, é só você pagar a fatura do que você usou, e não precisa se preocupar com o desconto em folha. Então, o link tá aí pra você. Tudo bem? Pode pedir, chama a nossa equipe, que a gente vai te ajudar. Quem já contratou o limite em algum momento, ou foi enganado, né, por algum agente, e a sua margem do cartão já está reservada, não adianta querer solicitar outro, que não vai conseguir, tá, gente? Tu tem limite no salário, pra você não ultrapassar gastos, né, superiores àquilo que você pode gastar. Então, se o seu limite já tá usado, a sua margem, não tem como solicitar outro cartão. Mas você consegue ver isso através do meu INSS. Então, chama a nossa equipe, qualquer dúvida, a gente auxilia, mas a gente só consegue solicitar pra quem tá com a margem disponível para isso. Beleza? Aposentado, pensionista e BPC tem direito. Auxílio doença, não tem direito. Auxílio reclusão, não consegue. É só aposentado, pensionista e BPC. Ficou claro, gente? Então, é isso. Agora, vamos falar um pouquinho do auxílio gás? Próximas datas do auxílio gás já é agora em junho. Que maravilha! O governo federal confirmou que a próxima parcela do auxílio gás será distribuída entre os dias 17 e 28 de junho, beneficiando aproximadamente 5,8 milhões de brasileiros. Esse apoio é parte de uma iniciativa contínua pra ativar os custos do gás de cozinha para as famílias de baixa renda em todo o país. O auxílio gás é vital para muitas famílias que lutam pra equilibrar suas finanças em um cenário econômico desafiador. Ele propõe oferecer uma parcela substancial que ajuda na compra do GLP de 13 quilos, essencial para o dia a dia de milhões de lares brasileiros. E pra saber se você é elegível para o auxílio gás, os beneficiários devem consultar o sistema por meio do CPF. Isso pode ser feito através do aplicativo do Bolsa Família ou pelo site oficial do programa. Essa etapa garante que o benefício seja entregue a quem realmente necessita. E só pra vocês entenderem o calendário do auxílio gás, agora o NIS final 1 que for contemplado vai pegar dia 17 de junho, NIS final 2, 18 de junho, NIS final 3, 19 de junho, NIS final 4, 20 de junho, NIS final 5, 21 de junho, NIS final 6, 24 de junho, NIS final 7, 25 de junho, NIS final 8, 26 de junho, NIS final 9, 27 de junho, NIS final 0, 28 de junho. Concluindo assim o calendário de pagamento do Vale Gás. Lembrando que por lei todos os beneficiários da Previdência Social que recebam até meio salário mínimo de renda mensal per capita e está no Cade Único têm direito. Porém, na prática, você ter direito não significa você receber. Por quê? Porque o governo diz que não tem dinheiro para pagar todo mundo. Na prática, na teoria, mais de 60 milhões de pessoas teriam direito ao Vale Gás. Mas hoje, apenas 5 milhões recebem. Então, de 60 milhões para 5 é uma diferença boa, né? Nem 10% das famílias que têm direito recebem. Porque o governo libera uma verba pequenininha. Ele fala, todo mundo tem direito, mas na hora de receber, ah, eu não tenho dinheiro para pagar. E está tudo certo. Ele deixa uma brecha na lei permitindo que ele não pague se não tiver dinheiro no orçamento reservado. Então, o Vale Gás, ele é pago? É, mas para 5 milhões de famílias. Se sua família for uma das 5 milhões contempladas que o governo escolher e achar que você tem direito, ele vai liberar para você através do Caixa Tem, da Caixa Econômica Federal. Tudo bem? Então, gente, o Vale Gás, o valor dele é o preço médio do gás de cozinha, que é liberado, monitorado pela Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustível, que é a ANP. E esse valor é recalculado regulamente para garantir que o auxílio reflita as flutuações de mercado e seja justo. Para 2024, o valor do auxílio gás está fixado em torno de 102 reais por parcela, considerando as variações nos preços do mercado. Lembrando que os pagamentos são planejados para seguir o calendário do Bolsa Família, garantindo que os beneficiários recebam seus auxílios sem complicação. Então, quem aí tiver direito, você vai saber por onde? Pela Caixa Econômica Federal. Então, consulta. Vai que você é uma das famílias contempladas e não sabe? Ele paga a cada dois meses. Mês sim, mês não. Então, mês passado não foi pago, esse mês é pago. Mês que vem não é pago, agosto é pago. Setembro não é pago, mas outubro é pago. Novembro não é pago, mas dezembro é pago. Então, meses alternados. Beleza? Gente, vamos falar da tabela de desconto aqui importante do INSS? Olha só, como calcular o desconto do INSS? Muita gente continua trabalhando e contribuindo com a Previdência. E o aumento do salário mínimo esse ano também trouxe alterações para a tabela de contribuição ao Instituto Nacional e não é só quem trabalha que contribui, né? Você que é autônomo, você contribui, certo? Você que é, você que quer se aposentar, você contribui. Você é auxílio-doença, auxílio-reclos, enfim, né? Algum beneficiário aí contribui com o INSS, né? Então, o que acontece? Essas contribuições têm um percentual relacionado ao seu salário. Então, quando o salário aumenta, a contribuição aumenta, então o desconto aumenta. Então, quase você não percebe aumento, né? É triste a vida do trabalhador, é sofrido, né? No Brasil. Os valores representam descontos feitos nos salários dos trabalhadores e redirecionados automaticamente para a Previdência Social. Com essa contribuição mensal, o profissional recebe em troca o direito de ter acesso a diversos benefícios previdenciários sempre que houver necessidade, como auxílio, licença, futura aposentadoria, né? O desconto no INSS, no entanto, não tem alíquota única. A porcentagem deduzida é progressiva e ela varia conforme o seu salário bruto. Então, aqui um exemplo da tabela atualizada desse ano, pois a cada ano o órgão atualiza a tabela de contribuição para que os trabalhadores consigam calcular quais serão os descontos em suas folhas de pagamento. Em 2024, com salário mínimo em 1412, a tabela válida para profissionais de carteira assinada, empregados domésticos e trabalhadores avulsos apresenta a seguinte composição. Até 1412, você paga 7,5% do seu salário para a Previdência Social. Então, se você ganha 1412, estamos falando aí, né, 1412, estamos falando que você vai pagar para o INSS 105,09 reais. Então, ao invés de você receber os 1412 líquidos, você vai receber 1306 líquidos, né? Já se você ganha entre 1412 até 2.666 reais, você vai ter uma alíquota de 9%. Então, vamos colocar aí que o seu salário é 2.600 reais, você vai pagar 9%. 9% é 234 reais. E aí, ele vai abater uma parcela de desconto de 21,18 reais. Então, vai descontar 212 reais. E aí, desses 212, em vez de você receber 2.600 líquidos, né? Você vai receber aí um valor de 2,387. Aí, vamos supor que você ganha 3.500 reais até 2.666,68, você está pagando esses 9%, certo? Então, vai abater os 21 reais, você vai pagar 219 reais. De 2.600 a 4.000, você vai pagar 12% na diferença desse salário que está aqui em cima. Então, você vai ter mais 12% e aí, vai ter o abatimento de 101. Então, vai variando, tudo bem? O salário versus a alíquota, parcela a deduzir, desconto, é o cálculo da Previdência. Dessa forma, as alíquotas progressivas, elas variam de 7,5% a 14% a depender da renda mensal. Caso o trabalhador receba uma quantia acima da primeira faixa de dedução, ele deve multiplicar o salário pela alíquota correspondente e depois subtrair a parcela a deduzir do resultado. Então, o salário versus alíquota menos a parcela a deduzir é igual o desconto, do INSS. Ou seja, uma pessoa que recebe 1.500 deve multiplicar o valor por 9% e depois subtrair 21,18 resultado em 113,82. Agora aqui, 1.500 vezes 9% menos os 21,18 dá 113,82. Então, é só um exemplo para ensinar você a como você calcula, tá? Eu espero ter ajudado aí as pessoas que contribuem para poder fazer o cálculo que muita gente não consegue chegar no cálculo, mas é porque a tabela é progressiva, tudo bem? Agora a nossa charge do dia, nosso momento de reflexão, de interação. Eu sempre gosto de trazer a nossa charge para vocês e eu trouxe desses amiguinhos aqui que sempre ficam refletindo, né, a respeito aí da charge alguns pontos importantes. E eu quero refletir aqui agora com vocês a respeito dessa charge e ver o que vocês acham a respeito dela e eu quero que vocês comentem aí para mim. Olha só a nossa charge de hoje que ela fala. polícia federal atentados, né, desarticula plano de facção que pretendia atentar contra autoridades. E eu, o outro fala, isso é terrível, eu sei o que é isso, também estou sendo vítima de uma facção que quer acabar com a minha vida. O nome dela é taxa de juros. Então, a gente pega uma reportagem aqui que aconteceu, né, do que está acontecendo no país e reflete na nossa vida como que isso impacta a gente também, né, e o que que a gente gera aí referente a alguns transtornos que a gente vem passando no dia a dia em relação a governo, em relação a taxa de juros e reduzir os juros é uma preocupação importante para promover o crescimento econômico sustentável, reduzir a desigualdade, melhorar a estabilidade financeira do país. Eu queria saber o seu ponto de vista sobre os juros enorme que enfrentamos diariamente. Por mais que o governo reduz aqui a taxa Selic, né, por mais que ele está tentando reduzir aí os juros também do consignado, igual ontem mesmo começou uma nova taxa do juros consignado, do teto, os bancos são contra, mas o governo está conseguindo vencer porque ele tem maioria formada no conselho, então ele consegue aprovar as reduções, né, pode chegar uma hora que os bancos se revoltem e parem de oferecer o empréstimo consignado igual foi feito em março do ano passado, pode acontecer, mas por enquanto o governo, tanto que ele reduziu bem timidamente esse mês, né, a redução da taxa de juros não foi quase nada, de 1,68 foi para 1,66, foi bem pouquinho porque os bancos já estão bem irritados com o governo, então o governo não está vacilando muito não, mas mesmo assim as pessoas enfrentam taxas e não é só taxas, é muito imposto, né, gente, a gente tem um problema sério aí com o governo que a gente tem imposto muito alto, né, que é algo que vem aí acontecendo também, mas eu quero saber de você aposentada e pensionista, qual é a sua percepção, qual é o seu ponto de vista sobre tudo isso, então vai comentando aí para mim, né, como que você está se sentindo em relação aos juros que você vem pagando, os impostos que você vem pagando ano que vem só aumentando e a tendência é aumentar cada vez mais, ainda mais com a reforma tributária, por isso que o governo vai acelerar aí a votação no Congresso em relação, né, a reforma ao cashback, porque o cashback é uma esperança aí para quem é do cadastro único, para quem é mais pobre, para a pessoa não poder se prejudicar tanto e não aumentar tanta desigualdade com esses aumentos de impostos que estamos tendo. Agora eu quero falar hoje sobre os pagamentos de maio, por quê? Por que os pagamentos de maio, gente, de hoje? Olha aqui, olha aqui, termina hoje, hoje dia 7 de junho, sexta-feira, então hoje é o último dia que o INSS está liberando os pagamentos da folha de maio, da folha do mês passado, né, então vai até hoje os pagamentos, além do INSS estar liberando os pagamentos do mês de maio, ele também está liberando aí os pagamentos para vocês do 13º salário, então vocês estão pegando a segunda parcela do 13º salário, isso válido para todo o Brasil, a todos os aposentados e pensionistas e auxílios, né, que fazem jus aí ao benefício, então é algo bem importante vocês se atentarem, vocês saberem, né, e eu fico feliz de poder ajudar vocês de uma certa forma em relação a isso. E aqui, o NIS final zero está recebendo para quem ganha um salário mínimo, né, e já quem ganha acima de um salário mínimo, você está pegando aí o NIS final 5 e 0, o pagamento. Lembrando que o extrato de pagamento, ele é disponível para você através do meu NSS, você consegue acessar e também aqui no canal que a gente sempre está trazendo todos os dias os pagamentos dentro dos boletins, tudo bem? Tudo certo aí com o pagamento de vocês dentro desse mês? Alguém teve alguma dor de cabeça aí com os pagamentos? Vão trazendo aí para a gente que eu quero saber tudo, tá? Vocês vão me contando aí se vocês tiveram problema, se vocês não tiveram problema, se está tudo certo com os pagamentos de vocês, se não está. Então vão contando aí enquanto vocês vão contando, eu vou trazendo aqui para vocês as demais informações. E para quem precisa de grana extra, nada melhor do que conseguir uma grana extra em casa, trabalhando da sua casa. Já pensou? Muita gente não consegue sair para trabalhar, né? Mas e se você pudesse trabalhar da sua casa colocando uma placa no seu portão vendendo o que todo mundo ama? Sorvete. Geladinho Gourmet que é aquele sorvete de saquinho. Umas pessoas chamam de sacolé, umas pessoas chamam de chup-chup, outras pessoas chamam de geladinho, eu chamo de geladinho aqui em São Paulo. Você conhece como o que esse tipo de sorvete no saquinho? Responde aí para mim que eu quero saber. E aí o que acontece? Esse curso aqui, gente, é um curso de 60 reais, tá? Ele é um curso bem baratinho. Esse curso aqui, ele ensina você a faturar de 2 a 5 mil por mês. Isso aqui não é lorota, tá? Isso daqui é totalmente real. Eu jamais indicaria coisas que não funcionam para vocês. E se eu indico é porque vocês mesmos, eu sempre peço a opinião de vocês, porque para mim a opinião de vocês é o que mais vale dentro do canal. E vocês mesmos me falam se isso realmente é possível ou não. Porque quem compra, eu sempre fico questionando, peço para me passar e-mail me contando se deu resultado ou não. Então vocês vão me contando, né? Vocês vão falando, Ana, realmente funciona? Ana, realmente não funciona? Então eu fico sabendo de muita coisa, ainda mais das coisas que a gente indica por causa de vocês que confirmam isso, né? Então a gente está sempre aqui ajudando vocês, tá? E esse curso aqui, ele garante isso. Além de trazer 90 receitas dos geladinhos mais vendidos do país, ele ensina você a como economizar na embalagem, a como precificar, a como calcular a margem de lucro, para ver se você está tendo prejuízo ou lucro, a como vender, a como você conservar o geladinho para você não ter que ficar todo dia fazendo geladinho. Você pega um dia na semana, faz o geladinho um dia só, vende a semana inteira. E tem muita gente ganhando muito dinheiro com isso daqui, porque tem pessoas que estão pagando comissão para a molecada da rua, tem a Zilda, né? Que foi uma das primeiras a comprar e hoje ela montou uma empresa de geladinho, né? A Zilda hoje, ela tira mais de 15 mil reais da última vez que eu conversei com ela vendendo geladinho. Ela conseguiu fechar uma parceria com uma moça que ela faz venda de geladinho na porta de shows, parques, eventos, então a mulher não tem tempo de fazer, encomenda dela. E ela conheceu essa cliente pelo iFood, porque ele tem um módulo à parte, esse curso que ensina você a cadastrar e vender pelo iFood, porque aí você alcança pessoas da internet, né? Então ela fez amizade, conseguiu clientela, hoje ela tem funcionários, então quem diria? Uma aposentada que ganhava um salário mínimo, agora está faturando do jeito que ela está. Então a gente fica muito feliz de ver que está dando certo, que as pessoas estão conseguindo, né? E a gente quer que você consiga também. Por isso, o link está aí, você tem sete dias para testar, se dentro de sete dias você testar, não conseguir o dinheiro, nem de ter pago o curso, que é 60 reais, gente, você pode pedir com certeza seu dia de volta, porque esses 60 reais, quem colocar uma placa no portão aí, né? Você realmente divulgar, fazer certinho do jeito que o curso ensinou, cadastrar no iFood, eu tenho certeza que esses 60 reais você faz até em um dia, porque 60 reais não é difícil você fazer quando se fala de geladinho gourmet, né? Nós estamos falando aí, se você pega 60 reais, que é o valor do curso, divide aí por 5 reais, que é o preço do geladinho, estamos falando de vender 12 geladinhos, cada família que vem comprar geladinho, às vezes compra para a mãe, para o pai, os dois filhos, né? É uns 4, então 3 famílias que comprou, que passou na sua rua ou que viu ali no iFood, no aplicativo, você já pagou o curso, 3 famílias. Então vamos supor que você vende um por dia, vai? Porque na sua rua não tem movimento, não passa ninguém, você pode colocar uma placa na avenida, mais movimentada, aí perto da sua casa, você pode colocar em postes, anúncios, ó, é geladinho gourmet aqui, ó, no endereço X, que a pessoa vai até você, então tudo é a estratégia que você usa. Então gente, o link está aí para quem quiser testar, né? Não tenha medo, porque igual eu falei, você não perde dinheiro, porque dentro desses 7 dias você testa. Você achou que realmente mudou sua vida, ele pode fazer diferença, aí você, ok. Agora se você ver que não, não tem problema, você pode pedir seus 60 reais de volta, que o curso devolve, não tem problema, o importante é você ter resultado, combinado? Agora gente, eu quero falar do impacto do reajuste do salário mínimo aqui para vocês, é, vamos falar aqui que uma nota técnica das consultorias de orçamento da Câmara dos Deputados e do Senado sobre o projeto de lei de diretrizes orçamentárias de 2025, mostra que o impacto da correção do salário mínimo e da variação do INPC sobre as contas públicas é estimado em 51,2 bilhões de reais, o que é pouco menos de 1,5 do déficit da Previdência Social. A lei de diretriz orçamentária, ela estabelece o quê? As regras para a elaboração e execução do orçamento da União. O salário mínimo, ele é referência para os benefícios da Previdência Social, para o seguro-desemprego, para o abono salarial de PIS-PASEP, já o INPC, ele corrige os benefícios previdenciários acima de um salário mínimo. E para o ano de 2025, tá uma briga feia em relação à correção salarial, por mais que a Simone Tebete, o governo queira desindexar o salário da inflação de um reajuste um pouco mais digno ou que pelo menos cubra a inflação do país, o governo estima que o mínimo passe de 1.412 para 1.502. E quem ganha acima do mínimo que continue com base aí no INPC que vai fechar em torno de 3,35%. Então, ah, Ana, eu ganho 1.500 reais, né? Quanto que eu vou ter de aumento salarial? Gente, essa conta aqui ela é fácil, tá? Essa conta ela é fácil. Além dela ser uma conta fácil, ela é uma conta simples. Se o governo colocou dentro do orçamento que é 3,35, você pega aí esses 1.500 vezes 3,35, você vai ver o seu aumento é 50 reais. No caso de quem ganha aí, né, 1.500, que foi o exemplo que eu dei aqui pra vocês. Então, 50 reais. Então, de 1.500 vai pra 1.550. Ah, Ana, eu ganho 1.800. Multiplica por 3,35. Você ganhou 60 reais. Então, vai pra 1.860. Então, o salário não vai aumentar muito. Pra quem ganha acima do mínimo não aumenta quase nada. E aí vem Simone Tebet querendo desindexar o salário, né, da previdência da inflação. Me poupe, né, Simone Tebet? Me poupe. Por que você não faz isso com o salário de vocês políticos, né? Pra que vocês vão ter aumento? Vocês ganham 40 mil, vão deixar o salário de vocês sem aumento até igualar o salário mínimo do povo? Eu acho que é justo. O que vocês acham? Porque os políticos precisam começar a sentir na pele o que o povo passa. Porque não é possível ter umas ideias dessa que a redução de custo tem que ser tirar a dignidade do povo. É um absurdo a gente ver isso. Mas sabe por que que isso acontece? Porque o povo permite, gente. Tem que tirar esses políticos que têm essa mentalidade, têm esse tipo de aprovação, de aprovar, desvincular salário de previdência, querer lascar o aposentado, o idoso, a pessoa com deficiência. Não dá pra aceitar esse tipo de coisa, não. E nos anexos do projeto da lei de diretrizes, né? O governo, ele faz uma projeção das despesas da previdência social para os próximos anos. Quando isso é feito com as regras atuais e com a perspectiva de envelhecimento da população, é observado que uma redução das parcelas em relação ao produto interno bruto que é o PIB até 2028. Mas, em 2029, elas voltariam a subir, fazendo com que o déficit passasse de 2,32 do PIB em 2024, ou seja, 268,2 bilhões para 10,11%, mas isso só em 2100, né? Então, tem uns anos aí pela frente. Então, uma alteração importante constatada pelos consultores da lei de diretrizes aí orçamentárias de 2025, em relação às anteriores, foi que o governo incluiu o dispositivo do novo arcabouço fiscal que garante o não contingenciamento de um percentual mínimo de recursos necessários para o funcionamento da máquina pública. Esse percentual seria de 75% das despesas não obrigatórias autorizadas na lei orçamentária, ou seja, desse total não poderia ser contingenciado para o cumprimento aí da meta de resultado primário que para 2025 é o equilíbrio entre receitas e despesas. Sobre a revisão de objetivos fiscais feitas pelo governo no projeto de lei de diretrizes orçamentárias, reduzindo a meta de superávit de 0,5% do PIB para equilíbrio fiscal, os consultores avaliam que foi uma decisão realista. Em linha gerais, uma meta de resultado primário menos ambiciosa sinaliza maior lentidão para promover a estabilização da trajetória da dívida pública. Um resultado primário mais forte, por sua vez, catalizaria o processo de estabilização, mas isso decorreria de maior esforço arrecadatório dada a dificuldade para redução de gastos obrigatórios. Então, a gente está acompanhando tudo isso sobre as prioridades, sobre a execução, e a gente vai acompanhando tudo bem de pertinho. Mas é importante vocês já se atentarem, vocês já saberem, vocês verem a ampliação das regras e das emendas parlamentares. A gente está de olho de tudo isso para poder trazer para vocês. E dentro de tudo isso, o governo vem tendo queda de popularidade. E não é eu que estou dizendo, não. Quem está dizendo isso são as pesquisas. Inclusive, teve uma avaliação de Lula versus Tarcísio em São Paulo. E o Lula perdeu o apoio em São Paulo e a aprovação do Tarcísio cresceu. Então, é um sobe e desce, né? A pesquisa Datafolha que foi divulgada no dia 30 de maio, na outra quinta-feira, mostrou uma tendência de queda na aprovação do presidente Luiz Inácio Lula da Silva entre os eleitores da capital de São Paulo, na contramão de aprovação ascendente do governador Tarcísio de Freitas na região. Conforme o levantamento, Lula é avaliado como ótimo e bom apenas por 35% do eleitorado paulista. Em março, o grupo representava 38%, então caiu 3%, né? A avaliação do índice está dentro da margem de erro, mesmo assim, em comparação com resultados de agosto do ano passado, os dados representam uma queda significativa, porque em agosto do ano passado, o Lula tinha avaliação e aprovação de ótimo e bom de 45% dos paulistas. Ou seja, quase metade dos paulistas avaliavam positivamente o petista. E aí a aprovação dele cai. Olha só, aqui mostra o gráfico de 45% para 35%, né? É uma boa queda. É uma queda de 10 pontos percentuais. E já o Tarcísio, ele veio subindo, né? Então ele começou ali reduzido e ele veio tendo uma alta de 6 pontos percentuais. Então é importante vocês verem aí que tudo isso faz o governo se preocupar e ele pode abrir mão aí de várias políticas públicas, ações populistas para o povo, porque ele precisa aumentar essa popularidade, ainda mais esse ano de eleição. Senão o PT vai enfraquecer muito na bancada, não conseguindo eleger os seus filhotes, né? Vamos dizer assim, que são os afiliados ao partido. Então a gente está acompanhando tudo isso de perto e a gente vai trazendo para vocês. E você, você acha o governo Lula bom? Ótimo ou ruim? Comenta aí para mim. Gente, é a charada do dia de hoje, olha só o que é o que é, branco por fora, preto por dentro e em volta do cabelo tem um grelhinho dentro. É a flor do maracujá. Comenta aí se você acertou a charada do Sebastião de Jesus. Um beijo para você, ele é da Serra do Espírito Santo. Esse foi o boletim de hoje, não esqueça de se inscrever no canal, deixa seu like, compartilha o vídeo. Obrigada por tudo e quem precisar do empréstimo, lembre-se de chamar a gente. Cuidado ao fazer sozinho, então a gente está aqui para te ajudar de graça, intermediando esse processo aí. Um beijo grande, se cuida e até mais tarde.